Eu sempre fui criada, assim, muito de cara para a vida real, sabe? A minha mãe, ela não me criou para ser uma princesa. E nem eu também me achava uma princesa. Eu não me achava interessante, nem bonita o suficiente para ser uma princesa. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade aqui que eu nunca conto, porque eu tenho vergonha. Mas, sabe aqueles bailinhos de escola? Olha, ninguém nunca me tirou para dançar. Como é que um príncipe encantado ia se interessar por mim? Nem meus colegas se interessavam, que só um príncipe encantado. Eu acho que, inclusive, por isso, eu nunca perdi o meu tempo sonhando em ser uma princesa, ou sonhando em ser uma mocinha. Eu preferia dedicar meu tempo com sonhos mais práticos e mais objetivos, tipo, estar no palco, por exemplo. Prioridades, né, amores? Até que, um belo dia, entrou em cena, na tela do cinema, ele queria mudar isso para sempre. Jack Dawson. Mais conhecido como Leonardo DiCaprio. Leo para os íntimos. Lelex para mim. Só para mim. Gente, quando eu vi esse homem no filme, eu senti uma coisa que eu nunca tinha assistido antes na vida. Sabe aquela coceirinha gostosa que dá na barriga e desce? Era isso! Eu nunca tinha sentido isso antes. E eu nunca, nunca vou perdoar a Rose por ter deixado esse menino afundado. Como é que você faz isso, meu anjo? Gente, comigo, o final do filme teria sido outro. Presta atenção. Com esse um metro e meio todo aqui, caberíamos nós dois fácil. Aquela porta de armário é que está grande para nós. Era só fazer uma colchinha bem feitinha, e Jack estaria a salvo, gente. E nos meus sonhos, ele vinha. E não teria Alice Berry que me fizesse desviar os seus braços. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.